Olá pessoal, esse é o nosso primeiro Talk First, é a First Aid Medical Band entrando na era digital, a gente só estava nos palcos apanhando um pouco das mídias sociais e agora a gente tem a força de um parceiro aí, que é o Marcelo César, que está nos colocando no meio da mídia. E agora é o nosso primeiro programa, dia 1º de agosto de 2020, no meio dessa pandemia medonha, a gente não pode estar junto fazendo isso na mesa de um bar, numa sala de visitas, a gente está em casa, eu aqui em Porto Alegre, o nosso primeiro convidado de hoje, né, apresentando a First Aid, que é o Fernando Costa, o nosso Nando, o nosso trompetista, nosso primeiro trompete da banda, que está lá em Caxias do Sul. E a gente vai começar esse nosso projeto apresentando cada um da banda, fazendo alguns vídeos, algumas trocas de informações para vocês conhecerem mais do nosso projeto e das pessoas que fazem a First Aid, essa grande família que desde 2016 vem trabalhando junto, ela é um projeto de terapia musical, de beneficência e eu acho que isso nos tem fortalecido muito, não só nossa amizade, como nos deixando, aflorando mais nosso lado humano dentro da medicina, colocando para fora o nosso lado lúdico, que é o lado da música, né. Então a gente acha importante agora que estamos realmente na era digital, né, e queria já convidar vocês para acessarem o nosso site, que vai ter o endereço aqui na tela, acessar o nosso Instagram, a nossa página nova, página nova no Facebook, ainda temos o grupo no Facebook, mas agora ele está interligado com a página, né. Então, visitando o nosso site, vão ter todas as informações, né, da nossa grande equipe da First Aid, né, todos que compõem essa grande família. E hoje, então, estaremos aqui, eu, João Riso, né, que faço parte dessa família, um dos fundadores da First Aid, né, pô, dá para falar assim, faz quatro anos que ela existe, mas a gente já tem fundadores. E hoje está com nós o meu irmão, meu amigo de infância, nós começamos mais ou menos junto a tocar trompete, né, eu comecei numa banda municipal lá do meu colégio em Caxias do Sul, e ele na dele, depois nós fomos tocar na mesma banda, depois evoluímos para tocar na Orquestra Sinfônica, ele vai contar toda essa história depois, mas a gente tem muita história junto, né, sou compadre dele, e a gente tem toda uma história de vida junto, e essa história estava um pouco separada, e quem nos uniu novamente, sem dúvida, foi a First Aid, é a música, mais uma vez, trazendo as amizades de volta, né. Então, é com muita satisfação, Nando, que a gente tem aqui, eu gostaria já de passar a palavra para ti aí, para te apresentar, cara, saber de onde tu nasceu, com a tua trajetória, tua trajetória, primeiro, a tua trajetória médica, cara, aonde tu fez tua faculdade, que especialidade tu desempenha hoje. E aí, Nando? E aí, boa tarde, João, boa tarde, Marcelo, prazer a gente ter aí na banda décimo primeiro, o elemento da banda da Costa Rica, Marcelo, seja muito bem-vindo, que está propiciando a gente fazer esse trabalho bacana, que é isso, entrar na era digital, a gente foi meio atropelado, né, por essa pandemia, e o que nos fez nos desencontrar nesse ano, né, João? Mas, enfim, para começar a me apresentar, então, como o único foreign member da First Aid, porque todo mundo é de Porto Alegre, menos eu, e uma experiência interessante isso também, mas, enfim, como o João falou, comecei a tocar trompete pequeno, 10 anos de idade, na banda da escola, né, uma escola estadual aqui de Caxias, e com 15 anos a coisa evoluiu, assim, a gente pôde entrar na Orquestra Sinfônica de Caxias, a antiga Oscar, e depois o João vindo a tocar no nosso colégio também, na banda do nosso colégio, que era uma banda só masculina, né, a banda do João era uma banda mista e tal, e não sei por que motivo tu foi pra lá também, essa que é verdade, né, mas, enfim, isso tu conta. Vou contar, vou contar. Não, eu fui pra lá justamente porque tinham três elementos dentro daquela banda, um tocava Bombardino, que era o Buquese, né, grande amigo Luiz Buquese, e tinha dois trompetistas fora de série, um era o Fernando Coste e o outro era o nosso amigo Tite Beat, Fernando Berti Rodrigues. Eles eram ó concur em trompete pra nós, dentro dessa, desse mundo nosso que era as bandas marciais. Aí eu e meu irmão Júlio, Júlio hoje um músico excepcional, tocar trombone, nós decidimos dar um passo a mais dentro da música, né, nós estávamos muito no nosso mundinho, daí a gente diz, por que a gente não vai lá, por que a gente não se oferece pra entrar na banda e aprender com esses caras, né, porque a gente ficava bobo olhando vocês tocarem, né, o jeito diferente que vocês tocavam, vocês estudavam, coisa que a gente não tinha muita instrução na nossa banda naquela época. E pra nós foi um upgrade imenso, né, sem falar nas amizades que ficaram pra vida toda, né, mas foi mais ou menos essa a razão que a gente acabou lá na banda marcial do Colégio Cristóvão de Mendoza, né, uma das melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. É, isso porque o nosso saudoso maestro, Pedro Paulo Mandelli, que era um professor estadual cedido para o Cristóvão, ele era também mestre da Orquestra Sinfônica de Caxias. Como a gente despontou um pouco ali no trompete, ele nos convidou, né, a mim e a ti, mas o nosso colega médico hoje também, Jardelino Ramos, a participar da Orquestra Sinfônica, então, de Caxias, né, e assim nós começamos a nossa trajetória, falando ainda pré-vestibular, né, e foi nesse esquema pré-vestibular, lembra, João, eu, tu e o Buqueza, que citássemos agora, participamos do nosso primeiro carnaval, tocamos carnaval com uma banda saudosa, Ego Mecanóide. Grande banda. Tocamos por 11 anos, 11 carnavais, nós tocamos nessa banda, esse trio aí maravilhoso, e aí então eu, com 17 anos, passei no vestibular na... hoje... caiu aí? Não, tá bem. Caiu. Então, aos meus 17 anos, João, passei, então, no vestibular na... hoje, Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, e continuei tocando na Orquestra de Caxias, até o quinto ano da faculdade. E aí, ficou difícil, né, porque plantou no HPS, estudar para residência, aí acabei parando de tocar. E aí fiz residência médica, fiz residência de cirurgia geral, no Hospital Conceição, e depois de acabar a residência em cirurgia geral, resolvi fazer oftalmologia. E aí fui para o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz, então, a minha formação oftalmológica. Nesse período, tu não estava mais tocando, Fernando? Nada, tocando só os pacientes para dentro e para fora do hospital, que coisa. Nada, achei que nunca mais ia tocar trompete. E aí, depois voltamos, né, eu e minha esposa para Caxias. E aí, aquela coceirinha na mão, né, eu lembro até hoje, pai, tentei aprender violão, meu dedo não funcionava, não chegava na corda, era um inferno. E aí, me lembro até hoje, passando um dia, na José do Patrocínio, tinha uma casa lá de instrumentos de música. Isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre, José do Patrocínio. E aí, achei um trompete de barcos de faz de vários, que para nós é um sonho, na época, né? Nossa, nossa, nem me fala. E aí, comprei, nem sabia se sabia tocar mais trompete. Aí, comprei trompete. E aí, nós começamos em Caxias, um movimento, junto com o Fernando Berti, Boquese também, de formar o Quinteto de Metais. Cinco pessoas, egressas daqueles tempos, né, da banda e tal, para fazer uma história. Fazer uma história dessas aí. E aí, a gente começou esse projeto de Quinteto de Metais, que, na verdade, perdurou por 25 anos, né? Mudou um pouquinho as pessoas, eu, continuar sempre. E aí, começamos de novo a tocar. E, lá por 97, por aí, todo o Quinteto de Metais foi absorvido na nova orquestra de concertos de Caxias do Sul. Porque aí, com essa abertura, João, que houve no mundo, né? A gente conseguiu mais instrumentos, mais partituras, e conheceu novos instrumentos. A gente achava que só tinha um tipo de trompete, N tipos, né? Exatamente. Então, foi um encantamento, assim, que continuou. E a gente não parou mais, né? Então, aí, depois, a orquestra de concertos veio a se transformar em orquestra da UCS, Orquestra Sinfônica da Universidade, e a gente continuou. Que ano foi isso que começou essa orquestra, que até agora existiu, até a pandemia, né? Existia, e muito importante no nosso estado, que é a Orquestra da UCS. Quando é que ela começou? A Orquestra da UCS começou no ano 2000. 2000. No ano 2000. Então, foi montada uma associação dos músicos, essa associação da qual, durante dois anos, eu fui presidente, e a gente gerenciava algum recurso que vinha da UCS, através de patrocínio da própria universidade, e a gente foi fazendo, construindo uma ideia muito boa, assim, de orquestra. Tivemos várias pessoas, vários músicos estrangeiros que vieram para Caxias, vários lugares do mundo, Estados Unidos e Europa. Foi muito importante, cara, muito importante. E isso, para o nosso crescimento também do Trompete, foi muito bom, porque a gente fez masterclass, workshops com gente, mas muito boa, muito boa, né? Fizemos festivais, e isso tudo paralelo à medicina, né? Que nunca parou. E uma coisa que era interessante, assim, eu não conseguia tocar com colegas, porque os meus colegas trabalham muito. Não que não trabalhem, mas o pessoal, tem muita gente que tem um talento, assim, e não exterioriza, ou toca sozinho, toca em casa. Então, a gente nunca conseguiu, ainda mais instrumento de sopro, né? Que é mais difícil ainda. Bem mais difícil. De encontrar quem queira tocar, né? Então, eu sempre toquei muito com gente que era muito profissional, assim, da área da música, né? Gente já com bacharelado, uns com mestrado, doutorado, o que aumentava muito a responsabilidade, né? Porque, quer queira, quer não, nossa profissão é de médico, né? A gente faz música por um certo diletantismo, assim, mas tinha que se infiltrar onde tinha gente para tocar. E os caras que tocam em hotel, você sabe, são muito dedicados, né? Muito, muito profissional. Então, escolhemos. Desde sempre. Mas sempre com uma linguagem mais de clássico, né? Bem mais, a minha formação é bem mais erudita de trompete clássico. E dentro do quinteto a gente fazia alguma coisa, assim, de ragtime, de alguma coisa de blues também, mas não era mais forte. E agora surge essa nova oportunidade, né? Que surgiu aí em 2017, primeira vez que eu ouvi a forte aí. Mas antes disso, cara, eu tenho que abrir um parênteses para te me contar, cara, que eu tenho muita curiosidade e eu acho que o pessoal também, que não sabe dessa faceta. A tua experiência no rádio, cara. Um programa de rádio. Conta isso para nós. Como aconteceu isso, Nando? Tu sabe que a gente, quando formatou a orquestra para ser da universidade, nós tínhamos uma grande ambição de aumentar esse público da música de orquestra, né? Caxias sempre teve o seu público fiel, de ir lá na igreja, ver a orquestra e tal, tu te lembra? Mas a gente queria aumentar esse público, né? Então, eu sempre gostei de ler, de estudar e ouvir como era a história sociológica das músicas que nós tocavamos. E tinha uma coisa muito bacana de quando tu entra numa arte, tu te aprofundar em pormenores e detalhes que te enriquecem. Uma forma de saber o que tu tá fazendo, né? Interpretações, etc. Aí, eu me ofereci para o nosso coordenador, o Macir Lázari, e disse, olha, nós temos na universidade o Cepel, que é o Centro de Telecomunicações, e tem uma rádio fantástica que é a UxFM, né? Até hoje é super ouvida aqui na região da Serra. Também tinha a UxTV. Mas, enfim, aí eu só me ofereço para fazer um programa em que a gente edite, né? Que não seja ao vivo, porque aí é punk, né? Não, edita... Aí, não, aí deixa eu precisar de Alice de verdade. Mas aí, de escolher peças, né? Que sejam de cunho sinfônico, assim, que caibam na nossa orquestra, que seja uma coisa que as pessoas possam, talvez, ouvir um dia na orquestra e que... O programa era alincado à orquestra. Sim, era um braço da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul, né? É um programa que a gente fazia, claro, sem ganhar absolutamente nada, nem era o objetivo. Claro, claro. Mas eu ia para lá na quarta-feira, né? Quarta depois do consultório. E gravava, dava mesmo mais ou menos uma hora, entre um pouco de fala, uns 10 minutos de fala sobre a história, o compositor, alguma particularidade da música, mais tecnicamente falando. E depois esse programa passava no domingo de manhã, das 11h ao meio-dia. Chamava Clássicos na Universidade. E foram quatro anos do programa. E depois... Mas era muito legal, porque as pessoas ouviam e tal, e comentavam, às vezes os pacientes também ouviam e falavam, e era bacana, né? Aliás, cansei de abanar para a gente em concerto, né? Ah, que legal. E era para o pessoal, lá, o doutor e tal, tudo bem. E era muito bonito. Então, isso foi muito... Acho que ajudou, acho que ajudou. Depois parou porque o CETEL entrou em reformas, e depois, sabe, que muda direções, muda pessoas. E aí, eu cheguei, olha, quando você vai acabar... Os projetos demoram a... É, a totalidade. Mas foi bacana, foi bacana. Foram quatro anos. Muito bom, cara. Isso foi uma faceta bem interessante, né? Porque é mais uma coisa que tu teve que te inventar, né? Dentro do... Porque é como tu falou, né? Pô, nós somos médicos, né? É engraçado isso, né? Como a gente... Muitas vezes, assim, a gente vê nos ensaios, né? Quando a gente está arrumando as coisas lá na First Aid, e chega, por exemplo, chega o Marcelo, ou... Porque eles têm mais ou menos a mesma área, que é a área clínica e de intensivismo. E aí, antes de começar, discutem um caso, né? E a gente fica olhando aquilo, porque é a nossa vida, né, cara? É a nossa vida, a medicina. Mas a música tem um espaço imenso, né? Então, essa dicotomia, na verdade, não é uma dicotomia, né? Ela está encanzinada dentro da gente, né? É, eu canso de dizer, João, que tem gente que faz yoga, tem gente que, sei lá, faz culinária. Tem coisas que as pessoas fazem para relaxar ou para se concentrar. E eu acho que a música é um treinamento de concentração absurdo que a gente faz, né? Seja 40 minutos, uma hora por dia que tu consiga praticar, é pura concentração, né? Isso aí faz concentração na cirurgia, no teu bloqueio, N pensamentos, diagnósticos, sei lá. Mas, assim, eu nunca achei que isso me tomou nenhum tempo. Nunca, nunca. É, eu também sempre brincarei assim, sabe? Sempre brincarei desse jeito. Me diga uma coisa, Nando, eu sempre tive curiosidade. Eu nunca te perguntei isso, cara. Te conheço há 70 anos e não te perguntei. Por que o trompete, cara? Como é que tu foi parar no trompete, cara? Cara, eu tinha assim, eu tinha... Foi um acaso? Foi assim? É, mas o mesmo acaso. Eu me lembro que eu tinha 10 anos e na minha rua lá era uma febre tocar na banda do colégio, né? Todo mundo tinha aqueles uniformes da guarda inglesa, aquele treco. Aí, por 10 anos, eu enfermizei a minha mãe que eu queria entrar na banda. Daí, então, ela me levou lá, uma noite. Tinha ensaio... Que idade tinha, Nando? Tinha 9 pra 10. 9 pra 10. É, daí, assim, ela me levou lá e eu queria tocar qualquer coisa, né? Sei lá, corneta, essas coisas, assim, que eu vi, assim. Aí, o pessoal, olha, 10 anos não dá, né? A gente, mais ou menos, aceita só a gente com 11, que já tava no ginásio pra frente. Na época, o primeiro, ali, né? Sétima, oitava, sexta, seta, quinta, pra cima. E eu tava da quarta pra quinta. Ah, não dá. Bah, daí minha mãe fez uma lá, lenga-lenga. E uma choradeira. Daí, o Mauro, do Trojan, lembra o Mauro? Sim, sim. Tô de física hoje, nosso querido amigo. Aí, o cara ficou com pena, na hora da minha mãe, sei lá. Porque ele me deixou entrar, velho. Aí, eu queria tocar surdo. Tipo assim, corneta, surdo. Gostava de tambor também. Aí, não, tá. Ah, tu pega um clarim aqui. Um clarim amassado, assim, umas coisas que tinha lá. Clarim, pra quem não sabe, é um trompeche. Mas não é bem trompeche, porque não tem cilindro, não tem pisto, né? Só toca as notas naturais, né? Só o dom e. E aí, então, peguei um clarim. Mas é o que tinha. Mas eu queria botar um uniforme, né? Da banda. Nossa, o cara não importava, né? Daí, me deram um clarim. Aí, eu, bah, infernizei a minha rua, né? Nossa Senhora. Aí, depois de uns sete meses, por aí, me deram um trompeche. Que foi bem, clarim. Clarim morre. Eu não tava com o bracinho pra tocar, as entradas dobradas. E aí, depois fez o trompeche. E aí, foi ascendente, né? Mas eu fui porque queria botar um uniforme. Isso que era legal na época, né? Tu queria fazer parte de um grupo, né? Então, foi por isso. Foi ao acaso mesmo. E tu não tocava nada antes disso? Nenhum tipo de estudo? Nada. Uma vez, eu queria... Eu quis, de pequeno, assim, quis um violão, né? Mas o meu pai gostava muito de acordeon. Daí, no Natal, em vez de entrar no violão, ele trouxe um acordeon. Nunca abri a caixa. Tá certo, né, cara? Não deu certo. Não deu certo. Daí, foi por causa da banda. Foi por causa disso. De colocar o uniforme vermelho. Que a gente foi pra isso. E o destino nos leva, né? Claro. É por isso. Mas uma coisa que eu queria te comentar, que foi muito legal agora, com essa entrada na First Aid, e que durante muito tempo, eu fiquei aqui nesses 15 anos de orquestra de Ux, mais ou menos, que a gente vinha do conforto do lar pra ensaiar lá. E o pessoal vinha de vários lugares. Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Santo Antônio da Patrulha, quase. E os caras vinham ensaiar todas as noites e a gente no conforto, né? Agora com a First Aid é diferente, né? Eu vou lá, saio de cirurgia, geralmente, quarta de tarde, compro minha passagem do Cachense, e vou de bus, lendo alguma coisa pro ensaio. Então, é o inverso da moeda e tá sendo bem legal, assim. E aí, eu dou o celular, mas eu conto pra todo mundo. Cara, nós estamos ensaiando, daqui a pouquinho, toca o celular do baterista. Cara, ninguém reclama. Na orquestra, se tocasse no celular, era um todo mundo... Que é esse animal? Lá na banda, não, né? Toca o paciente do cara, ligando, enxerguei, a banda para, relaxa, o cara atende e volta. É a vantagem de todos terem a mesma profissão, né? Da gente... Esses dias me perguntaram, né, se era uma condição... Condição cínica ou não para pertencer à First Aid ser médico. Eu digo, ah, pode ser da área de saúde, mas que deve ser da área de saúde, sim. Por causa de todo o entorno da banda, né? Que é a beneficência, que é tentar servir de alguma forma de exemplo para os nossos colegas, para eles saírem um pouco, né? Pensarem um pouco fora da caixa. Então, é mais ou menos por aí. Nando, uma coisa que eu acho que é importante, que faz parte desse nosso projeto do Talk First, né? Enquanto nós formos apresentando os componentes da banda, porque depois vai ter uma fase em que a gente vai chamar os nossos grandes parceiros, né? Os músicos que sempre participam com nós. Tu tem um muito próximo aí, que é o Pedro, teu filho, que é um talento imenso, que já participou de show com nós e é um talento impressionante. Ele vai estar aqui no Talk Show, no nosso Talk First, sem dúvida. Mas eu queria, cara, que tu apresentasse a tua família que está aí atrás, que são os trompetes, cara. Se pegasse o trompete que a gente mais utiliza, ou que tu mais utiliza, porque eu toco flughorn na banda, pega o si bemol e mostra mais ou menos o que é um trompete para o pessoal. Esse aqui é um trompete em si bemol, né? É um trompete que basicamente a gente usa na banda e é um trompete que é o que mais é usado no jazz, na música pop, no rock, enfim. Disparado. É o trompete em si bemol. Esse trompete aqui, eu e o João importamos da Austrália no ano passado, né, João? Isso. Faça o próximo de lá para a gente. É um trompete austríaco, né? A Chagall, é. A fábrica que faz os trompetes da Filarmônica de Berlim, por exemplo. Esse trompete é a assinatura do James Morrison, que é um trompetista que a gente admira e assina embaixo o que o cara faz e toca, né? Então, esse é o trompete que a gente mais utiliza na banda, né? Esse é o si bemol, que tem esse tipo de som aqui, ó. Mais ou menos isso. É, esse é o grande... Mostra para nós agora aquele que eu mais toco na banda, né? Que eu faço parceria contigo, para mostrar a diferença de som, Nando, que é o flugelhorn. Flugelhorn, tá bom. Esse é o flugelhorn, que o João toca. Eu vou só achar uma outra coisinha aqui que fica bacana. O flugel é um instrumento com uma tubulação bem mais larga, né? Uma campana também bem mais larga, e tem um som mais aveludado, mais quente, precisa de ar com menos pressão para tocar, no sentido de que ele fique mais gordinho, né? É que tem isso aqui, ó. Na verdade, Nando, só explicando para o pessoal que a gente... A composição dos metais da First Aid, né? É o Nando como o trompete, o lead trumpet, aí da coisa ele faz o som do trompete, nos nossos arranjos, que são todos escritos, né? Pelo grande Renato da Lago, que é um parceirão, que ele é trompetista também, ele não é médico, mas é músico profissional, e ele é o regente da grande banda do Colégio São João, né? Pode pegar o pículo também que a gente quer ouvir. Não, dá uma tocadinha no pículo. Ah, vou pegar o pículo, depois eu quero mostrar uma surtina para ti. Ah, tá. E a gente, na First Aid, a gente colocou o seguinte naipe, que a gente chama naipe, né? Os três metais. É o Nando no trompete, eu no flughorn, fazendo um som mais... que fica mais parecido com o trombone, vamos dizer assim, né? Pegando mais grave, ele mais agudo. e o nosso colega, o grande César Matos, no sax tenor, né? Depois eu vou conferir com o César, mas aquele sax tenor dele é uma loucura, né, cara? Ele tem o sax com de 1930... É antigo, né? É uma coisa rara, né? É, ele comprou uma loja de usados em Nova York. É uma coisa muito rara, porque o metal velho, ele estraga também. É diferente de um violino, de um violoncelo, porque tu pode pegar um de 1700 e ele vai estar cada vez melhor. É a madeira preservada. O metal não é assim, então é uma raridade mesmo. Tu tem um velho que tem um som ainda bem preservado, né? É, bem interessante. Então a gente montou esse tipo de naipe, né? E de vez em quando a gente faz uns enxertos aí com colegas, mas o naipe original da First Aid é trompete, flugel e sax tenor. Mostra pra nós, Nando, o pículo, cara, que é um trompete que eu sou... Nunca toquei na vida, mas eu sou apaixonado pelo som dele. Esse trompete aqui é um trompete que tem uma sonoridade de uma oitava acima do trompete normal. E ele pode ser em si bemol, ou se tu aumentar o lead pipe dele aqui, ele vai ficar em lá também. Ou seja, um tom mais baixo. Aliás, meio tom mais baixo, si bemol pra lá. Então, esse trompete é muito usado em música clássica pra fazer as frases que o trompete natural faria no passado, aquele que tinha só três furinhos. Os trompetes eram em ré, então o pículo em lá faz bastante aquele som do trompete natural. Muita música clássica barroca se usa com isso. E ele também é muito usado em alguns arranjos modernos de Dixit pra fazer o que um clarinete faria, um flautinho faria. E o som dele, por exemplo, que a gente tocava em música clássica é isso. Eu sou fã, sou fã de ouvir o pículo, cara. Eu sou muito fã. É um instrumento que a gente tem que pensar a diferença do som do trompete, tem que pensar parecido com o boé, é uma outra coisa estranha, né? João, eu queria mostrar pro pessoal isso que a gente usa na banda também, que é a surdina, né? A gente usa surdina em algumas peças, principalmente essas surdinas copo, uauuá, que é essa aqui, né? Que também dá pra tirar essa peça que fica um outro som, que seria um uauuá, isso aqui, ó. E a gente tira isso aqui e ela fica aquele som que o Miles Davis eternizou. Esse é o som do Miles Davis. Que é a surdina harmon sem o stem, sem a parte do meio. Isso é outra coisa, né? Que é a versatilidade, né? A gente trabalhar o som assim é muito interessante. E a First Aid, né, cara? A gente, nesses quatro anos, conseguiu chegar agora, eu acho, na maturidade da banda, né, Dano? É. Que é a coisa de... A gente hoje tá num repertório de blues e soul music daqueles conjuntos dos anos 60, né? Do que a gente chama de trinca de reis, que é Albert King, que é Big King, Fred King, Albert Collins, que tinham bandas com metais, eram bandas grandes, não eram as big bands, né? Que não tem nada a ver com o som que a gente faz. Mas eram bandas de dez componentes, dez, doze componentes, né? E a gente conseguiu, assim, juntar... Ter a sorte de juntar amigos, né? E músicos competentes, cara. Porque a gente tem... Pô, eu vejo aí dentro da banda, assim, a qualidade musical, né? As pessoas têm uma... Tem um talento, né? Nós não somos músicos profissionais, mas a gente respeita muito a música, né? É, isso me encantou muito, viu, João? No conhecer a First Aid, é o quão musicais são os nossos colegas. Alguns dos quais, tipo o Dani, que até já gravou, né? Sim, sim. Mas, assim, o conhecimento que o pessoal tem de música, assim, dessa época que eles se dedicam é muito grande. Isso eu me identifiquei bastante, assim, porque as pessoas realmente entram de cabeça naquilo e eu não toco só ludicamente, eu realmente faço música completa, né? Então, eu achei... Bah, isso bala, velho. E a noção de conjunto, né? A gente... É incrível isso, que a gente busca tanto dentro da medicina, né? Na minha área, que é tratamento de dor, a gente busca interdisciplinaridade, né? É trabalhar em conjunto, né? E a banda é isso, né? De vez em quando, alguém tem um solo, alguém tem alguma coisa, mas a banda é um conjunto, cara. A gente mostra a união nossa ali, né? É, nós estivemos aqui na universidade, João, durante muito tempo, já eramos assim, um programa feito junto com a faculdade de administração, que era a orquestra apresentando, administrando as possibilidades, né? Então, os alunos da administração vinham para lá, então a orquestra era apresentada, como é que ela trabalhava, como é que ela chegava no seu objetivo. Então, a banda com 10 pessoas já tem que saber trabalhar em conjunto, né? Isso é que eu... Sabe que eu estou entrando na questão da música mais moderna, de jazz, de blues, que para mim era um pouco estranho, mas estou gostando porque a gente vai se reinventando, né? Isso é uma coisa boa em qualquer etapa da vida, né? E essa formação de blues clássico, que sempre tem metais, é uma coisa, para nós, ótima, né? De ouvir. Muito boa. Diferente do blues mais moderno, que às vezes não tem metais, né? Tem uma parte bacana disso também, mas para a gente que toca metais, esses caras que falassem aí, é muito lindo, né? É muito legal. Me diz uma coisa, Nando, falar nisso. Quem é a tua... Que são as tuas influências, cara? Eu não digo no blues, porque é uma coisa que tu está iniciando agora, né? Nessa coisa, mas quem é a tua grande influência na música e mais ainda no trompete, cara? Quem é que tu olha assim e diz, pô, esse cara me influenciou a tocar, cara? Me influenciou o jeito que eu toco, cara? É, a minha maior influência foi o Fred Mills, né? Um ex-integrante, hoje já falecido, mas do Canadian Brass, o maior quinteto de metais do mundo, né? Sim, sem dúvida. E a gente conheceu o Fred Mills, eu conheci ele em Londrina, e depois ele veio para Caxias, incrível isso, né? É tipo aqueles Dreams Come True, né? Ele veio para Caxias quatro vezes, velho. Pô, ficou na tua casa, né? Na minha casa, uma coisa inacreditável. Frederick Mills, conhecido no mundo inteiro, né? Uma sumidade, depois professor da Georgia University. Então, esse foi o meu maior professor. Depois eu tive mais algumas influências importantes, que foi o Evandro Mattel, hoje regente da OSPA, né? O Evandro, teu colega de banda do Madre Milda, né? Também foi um pedista. Tem uma história engraçada, com ele, cara, que eu ensinei o Evandro a segurar o trompete e fazer a primeira escala no trompete. Imagina, ele deveria ser menor que tu, né? É, não. Pai, ele era um toco, velho. É, que coisa, né? E o Evandro estava na OSPA já, e eu me lembro de... O primeiro pico eu comprei dele, né? O interior era esse. Então, a gente ia lá e a gente saiava no porão da casa da mãe dele, dos pais dele. E aí o Evandro me deu muita iniciação, assim, em trompetes que não são os tradicionais que a gente tocou aqui, mas trompete em dó, trompete em pico, si bemol, mi bemol, ré. Essas coisas todas eu aprendi a soprar o Evandro. Deu muito ele a isso. Ah, o Evandro é um grande talento. Depois teve o André Henrique, que é um trompetista que ganhou um grande prêmio, o Maurice André, francês, né? De Lyon. Então, o André Henrique, hoje toca na Orquestra Nacional da China, foi uma grande influência porque ele teve aqui duas vezes também e deu masterclass pra gente. Tinha um toque europeu, diferente do americano, na clássica tem isso. E assim, foram vários, né? Pierre Dutô também esteve aqui, professor do Conservatório de Lyon. Mas o principal mesmo, eu diria que foi o Fred Neuss, praticamente mentor. E todos dentro dessa área mais clássica, né, cara? Ele, claro, fazia um... É, o Fred Neuss é outro departamento. O Fred tocava de tudo, né? Mas eu nunca... Eu tive um professor de jazz num festival que eu fiz, que foi o Thierry Amieux, que dava jazz no Conservatório de Bordeaux. Mas foi um masterclass só e eu não tive mais contato, assim. Na época foi interessante, mas eu não tinha com quem partilhar essa ideia do jazz e do blues, assim, como a gente está tendo agora na First Aid, né? Sim. Então, a introdução do jazz, assim, quem está fazendo mais pra mim é tu mesmo do que qualquer um desses outros caras. Sério. É, eu sou meio apaixonado. Eu que entendo, sou maldonado, essas coisas assim, estão aparecendo. Depois a gente conheceu um grande amigo nosso, que é o José Mendes, lá de Tubarão, advogado, amante do jazz. E amante do jazz, né? Conversa com a gente sobre jazz, assim, a gente aprende muito, né? Então, eu estou aprendendo muito. E essa coisa, esse movimento de aprendizado, assim, é muito legal. É muito bom, né, cara? Me diz uma coisa, Nando. Assim, de modo geral, tu já falou bastante, assim, o teu sentimento com a FAMB, né? Que a gente chama carinhosamente a First Aid, né? E o que ela representa hoje nesse mundo musical teu, assim, hoje, a FAMB? Eu diria que a FAMB hoje é 100% do meu mundo musical, né? Porque, assim, o movimento, assim, econômico, infelizmente, foi fechando as orquestras sinfônicas de todas as universidades particulares, né? Assim como a PUC, a Unicinos, a Ux também não foi diferente. Ela praticamente só mantém um quarteto de cordas hoje. Então, o tanto quinteto de metais como a orquestra praticamente hoje não tem aqui, por um período que a gente não sabe quando vai ser. Então, a First Aid Medical Band surgiu no momento, e aí a vida leva para isso, né? Em que eu consigo hoje me dedicar 100% dos meus estudos, né? E as coisas que eu ouço também ligadas para o aprendizado dessa nova linguagem trompetística que está me parecendo muito legal porque é uma tonalidade maior, é um trompete que pode soar mais alto, é um trompete que pode soar mais solto, que não tem também o compromisso tão absurdo de você não errar e não escrocar nenhuma nota que na música clássica infelizmente tem que ser tudo certinho e riso, né? É como dizia um amigo meu lá da Dinamarca, de Copenhague, o Nicolai de Finalist, que é o diretor executivo da COCO, concerto de Copenhague, que só toca música barroca e o Nicolai dizia assim, eu gosto de música barroca, ele é até flautista de flauta doce, profissional, e ele só gosta de música barroca porque as pessoas podem errar ou errar é bem-vindo na música barroca. Errar, mas é humanamente bem-vindo, né? Então o jazz também tem isso, o blues, essas coisas, porque tu pode, se o teu pensamento leva para uma dúvida, tu vai fazer a dúvida você está aparecendo esse instrumento? Tu cria, tu cria, dentro daquilo tu tira som, cara. Assim como tu pode gaguejar falando, tu pode gaguejar tocando, cadê o problema? Então essa liberdade é muito legal, sabe? Essa liberdade é muito legal. é, isso eu acho muito bacana. E o que que tu, falar em influências e também tu falou em coisas que tu está procurando ouvir, o que que tu tem ouvido ultimamente, assim? É, eu tenho ouvido, eu sou muito eclético também em música, não abandonei nada do clássico, mas de música clássica eu tenho ouvido muita música de Câmara, de Dvorik, um compositor da Bohemia que eu gosto demais, e tem muita, muita música de cortes de cordas, de octetos, fora todos os poemas sinfônicos, mas eu, agora, eu tenho ouvido mais a música de Câmara do Dvorik, tenho ouvido um pouquinho da, da, da música de Beethoven de piano, da Maria João Pires, que, que, embora seja Chopin uma especialidade dela, mas ela também executa legal, Mozart, Beethoven, e tenho ouvido, agora, essa semana, tenho ouvido, descobriu um disco legal, que é o Candy, do, do, do Morgan. Nossa, é muito bom. Eu tenho, eu tenho ouvido essa semana bastante essas músicas lá de 1957, 56, por aí dele, e é uma especialidade que eu gostei muito, muito, muito dele, né? Eu gosto de música folk, eu ouço música folk também, gosto, porque meus filhos sempre tocaram, e isso me identifica muito, mas, tenho ouvido, basicamente, assim, de trompete, de clássico, blues, aqueles caras que falassem aí, né? Os Collins, Kings, né? Trinca de reis, né? Os três reis magos, né? Fred. É, muita lista de blues clássico, né? Mas, essa semana, eu tenho me detido bastante no Lee Morgan. É, esse cara é um fenômeno, né? É uma candy, o álbum. É, ele tem vários álbuns que vale a pena ouvir, né? E é um, e não é só pelo trompete, né? A composição toda da sonoridade. É, tocando com a cor do barco, bem que, né? É, aquilo é o jazz. E o que que, dependendo de música, o que que tu tá lendo agora? Eu tenho dividido em três livros, fora os da medicina que a gente, às vezes, agora, às vezes, lê, né? Não tem mais dúvida, porque nessa fase, a gente não tá todo dia conseguindo ir pro livro. Mas eu tenho lido A Sabedoria da Segurança, do Alan Watts, tenho lido Sapiens, tá? E tenho lido Histórias da Gente Brasileira, da Mari e del Priori. São esses três que eu tô navegando, assim. O que que esse último trata ali, que esse eu não conheço? A História da Gente Brasileira, ele tem vários volumes. Então, ela trata, basicamente, dos fundamentos, parecido com o do Marcos Costa, sabe? Sim. O Brasil que tem pressa, uma linguagem bem fluente, bem bonita. O primeiro é Brasil colonial, e descobrimento é Brasil colonial. E os outros vão por etapas, assim. E ela descobre naquela vibe, assim, do Marcos Costa, sabe? Ah, que bacana isso. Bom, bom. É fluente e de coisas que a gente, não sabe, não estudou a história brasileira, de costumes, muitos costumes, né? Aprofunda um pouco mais, tem que ter mais extensos. Sim. Eu também trouxe uma dica aqui, que é esse livro aqui, cara. Rui Castro, Tempestade de Ritmos, cara. Isso aqui é uma loucura, assim. São crônicas dele publicadas, mais ou menos, pelo início do século, do início, né? no século XX, no período em que ele discorre desde dessas figuras nossas do jazz, ali, que a gente comenta, até figuras brasileiras da música, por isso que é Tempestade, porque está lendo tudo. Mas é uma leitura fantástica. Eu sou fã número um do Rui Castro, fã de carteirinha, né? E é um livro que também a gente recomenda, que é muito interessante. Bom, Nando, eu acho que é isso, cara, já deu para te conhecer um pouco mais, apesar do que eu te conheço bem mais do que isso, né? Mas é bom, eu acho que esse primeiro talk first ali vai trazendo um pouco de cada um de nós, né? E, claro, eu queria te agradecer pra caramba que você está dividindo o seu tempo ali com nós. Não, eu sempre que agradeço. e deixar para o pessoal então que nos siga ali, ou dá uma olhada na tela, no nosso site, nosso novo site, né, Fernando? No nosso Instagram, na nossa página no Facebook, no nosso grupo no Facebook, que lá tem todas as informações, vai ter vários desses papos e o que a gente espera, né? Esperamos com o advento da vacina é a volta dos nossos ensaios, né? Que agora está sendo impossível e também dentro desses o nosso querido Marcelo César aí da nosso marketing digital, no pós-ensaio a gente pretende fazer o talk first, ou seja, reunir um ou dois de nós ali, nos sentamos depois, tomamos aquela saideira e falamos da vida, falamos da música, falamos dos nossos parceiros, dos nossos anseios musicais e médicos e vamos levar isso a muita gente. É, parabéns, viu? Um grande abraço, cara, e vamos ver se a gente se reúne logo. É, se Deus quiser, e venham todos quando puderem nos assistir, e vai, é muito divertido e espero que... E sempre ajudando o próximo, né? Porque a gente tem essa característica de tentar não só trabalhar com essa terapia musical, mas muito mais do que isso a beneficência. A gente que estão próximas da gente sempre, de alguma forma, nos motivam a fazer a música e aproveitam um pouquinho do que sobra de recurso financeiro, né? para eles. Isso para nós é um acalante também. É, é verdade. Então, vida longa para forcer por isso também. É, com certeza. Um grande abraço, Nando, um grande abraço. Marcialão, Marcialão, valeu, aí, tá? E até o próximo, valeu. O próximo Talk First. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.